Os donos de uma oficina mecânica com mais de 60 anos de tradição em Governador Valadares fazem as contas para calcular o prejuízo que tiveram com um incêndio que destruiu todo o estabelecimento. De acordo com os bombeiros, mais de 10 veículos que estavam no pátio da empresa ficaram destruídos pelas chamas. Um incêndio de grandes proporções foi registrado na madrugada desta terça-feira em uma oficina mecânica na região central de Governador Valadares. No local, havia aproximadamente 50 veículos. As imagens impressionam. As chamas tomaram conta de carros, estruturas e equipamentos do estabelecimento. Como as chamas estavam muito altas e o ambiente era confinado, era possível que passasse esse incêndio para edificações vizinhas, principalmente as imediatamente vizinhas, que eram outro estacionamento de veículos justamente ao lado. Mas conseguiu ser controlado a tempo, diminuiu um pouco o calor e diminuiu esse risco de passar de uma edificação para outra. No telhado da oficina, é possível ver as marcas do incêndio. A militar explicou que o combate durou três horas. As chamas duraram por volta de duas horas, mais o rescaldo, mais ou menos uma hora. Ficamos aproximadamente três horas de atividade, com apoio da Polícia Militar, com apoio do SAI, com apoio de três viaturas do Corpo de Bombeiros. Teve algumas perdas de materiais, mas não houveram vítimas humanas. Após as chamas serem controladas, o Corpo de Bombeiros contabilizou que 12 veículos ficaram destruídos. Três caminhões, entre eles um pipa, foram necessários para combater o incêndio. Cerca de 30 mil litros de água foram utilizados na ocorrência. Conversamos com um dos responsáveis pelo estabelecimento, que não quis gravar a entrevista. Ele contou para a nossa equipe que a oficina possui seguro e que os clientes prejudicados serão ressarcidos. As causas do incêndio serão investigadas pela perícia. A perícia de incêndio foi acionada da Polícia Civil, vai comparecer ao local para verificar o que pode ter sido o fator de ignição, a causa presumida.